Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o programa Dualidade. Hoje nós vamos falar sobre a chegada das novas gerações. E estamos tendo um presente aqui na TV Mundo Maior, nesse programa Dualidade de hoje, com o nosso querido palestrante espírita, Tato Sabe, que nós temos o maior prazer em receber. Seja bem-vindo, meu querido. Eu agradeço esse carinho todo. Que bom que você aceitou o nosso convite. Como eu não poderia aceitar, para quem entra amigos nessa casa. Querido, querido, está tudo bem? Está ótimo, graças a Deus. Chegamos muito bem. É uma delícia vir para cá, viu? Você gosta de São Paulo? Já conhecia, né? Gosto muito. Meu pai sempre me ensinou isso, que São Paulo é uma cidade fábula, ele dizia. Recebe tanta gente, oferece tantas coisas. E eu vejo por esse lado sempre bom. Muitas palestras? Muitas, muitas palestras. Faço em várias casas aqui em São Paulo. Nós estamos em Guarulhos, mas faço sim. É uma honra poder ser recebido e com tanto carinho como vocês fizeram. E as casas também fazem. Que bom, que bom. Olha, a chegada das novas gerações, Tato. Eu acho que é uma coisa ao mesmo tempo berrante, que a gente percebe, mas ao mesmo tempo deixa uma interrogação grande no lado dessas novas gerações moral, inteligência, sabe? Domínio de situações e domínio de si mesmo. O que a gente pode começar falando para o nosso público sobre chegada das novas gerações? Olha só, pessoal. A chegada das novas gerações sempre vai acontecer porque os jovens vão adentrando nos meios de comunicação, nos lugares e vão participando. Essas novas gerações, a gente sempre tem que ver que eles trazem coisas novas, eles têm pensamentos novos, eles têm os modos que eles gostam de viver. Então essa chegada, que é inevitável, tem que ser bem aceita e entendida pelo público que já está presente. Então para chegar um filho na nossa casa, é claro que existem regras, disciplinas que ele tem que estabelecer. Mas ele vai trazer situações diferentes, alegrias, dificuldades que ele vai apresentar, e nós vamos passar junto. Então no movimento espírita, a chegada de novas gerações tem que ser vista com olhos iluminados. Nós temos que aceitar, dependemos deles, que nós vamos ficando mais velhos, vamos passando a nossa geração, e eles que vão se sustentar. Então, que eles venham para trazer as vantagens que eles têm, claro, sobre a nossa disciplina, nossa educação moral, para que se adequem também. Kardec e Selina sempre falam, o meio influencia, mas não determina. Então quando você vê um espírito imortal reencarnando, ele traz condições milenares com ele. Muitos filhos ensinam paciência, ensinam bondade, carinho, respeito aos pais, de uma maneira que surpreende. Em outros pontos, ele ainda peca. Mas esse espírito que está ali, que é jovem, traz a condição imortal de ter aquela virtude adquirida, e que vai nos mostrar grandes coisas. Então, temos que aproveitar essa turma. Eu estive agora no EAC, no encontro com os jovens, no encontro no Alcarbaixuta, eu fui o nono, e eu fiquei junto com as meninas espíritas, o coaching espírita, né? E nós fizemos esse trabalho com os jovens. E dá para ver como há espíritos ali elevadíssimos já, pacienciosos, tolerantes, alguns com um pouco mais de dificuldade, mais inteligentes. Então eles precisam ser moldados, estimulados, mas que não podemos contar que, não, quando você chegar à idade tal, e você vai se... Não, não. Não é assim. Não é assim. A chegada das novas gerações são os trabalhadores da última hora, são os últimos a chegar nessa doutrina, uma doutrina recente, uma doutrina nova, jovem, se nos basearmos pela idade cronológica dela. Então, que fique muito claro, na sua família, os jovens, as crianças, eles estão apresentando coisas. Existe evangelho para criança, existe evangelho para jovem, a juventude tem muito a apresentar, e nós precisamos dela para continuar existindo. Você acha que está muito longe a inteligência e a moral? Eu acho que se tem, no livro dos espíritos mesmo, você ainda diz assim que, intelectualmente, nós sempre evoluímos, porque instrução, matemática, geografia, língua portuguesa, nós vamos ter que aprender de algum modo, até pela exigência da nossa sociedade. Mas moralmente, às vezes, ficamos estacionados, porque muitas vezes só procuramos a moral quando alguma coisa nos atinge. Então, a dificuldade financeira, a subserviência, já que você tem que engolir aquela autoridade pela necessidade do seu trabalho, é o que nós vamos lapidando. Mas é muito perigoso se ver, ter muita intelectualidade e pouca moral. Você observa grandes nomes na história, com muita inteligência, mas que usaram para coisas ruins. E outras que são extremamente amorosas, com pouca inteligência, não há mal nenhum. Há uma onda de falar de crianças, né, e classificam aqueles espíritos que vão nascer. Não nos rotulemos assim, eu imagino, há uma transformação no nosso planeta, está se reencarnando espíritos que vão mudar essa história, só que eles precisam de orientação. Você vê que Jesus, quando esteve aqui, chamou o seu colégio apostólico, eram espíritos ainda muito necessitados. Simão Pedro, criando o jovem Mateus, né, ou Levi. Então, você nota isso. O próprio mestre usou dos recursos naturais que nós tínhamos para a sua divulgação. Então, eles precisam de orientação. Precisam de limites. Precisam de limites. Limite é o que nós mais referimos. Até onde posso ir? Até onde posso me manifestar? Olha, papai não gosta disso. Isso é importante. E eles querem isso, eles esperam isso dos pais. Eu conversei com alguns psicólogos, até pelo filho que tinha 8 anos, para ajudar na educação correta, e eles falaram, o pai que é de mais limitador com a mãe, em comparação a uma mãe de mais mão aberta, erra mais o mão aberta. Ou não por dar coisa, mas permitir tudo. É, não pode ser nem muito aberto, nem muito rígido. É claro, a criança está brincando ali numa coisa possível de criança, não precisa se incomodar. É claro que ele não pode pegar um pincel atômico e escrever numa parede de casa. Eu sempre brinco com meu filho e meus sobrinhos. Vamos brincar do que pode ou não pode? E eles sabem muito bem. Pode pegar numa caneta e fazer um desenho na parede, bem lindo, bem bonito? Não, não pode. E fazer um desenho bem feio numa folha de papel? Pode. Vocês sabem que não importa se é bonito ou feio, o que importa é o ato. E eles vão muito bem nisso. Então nós temos que mostrar, eles nos desafiam o tempo todo. O tempo todo. Você percebe, você, mamãe, pega uma criança no colo, eles já sabem que aquele tio não deixa dar tapão na cara, o outro. Então é, é o que nós precisamos fazer, para que eles desenvolvam a melhor parte. Olha que no Evangelho Segundo do Espiritismo, eles dizem assim, Atentem, pais, pois, os germens característicos de cada filho. Busquem estimular os bons comportamentos, as boas virtudes e abafar, podar as más inclinações. Porque todo pai, toda mãe será perguntado por Deus, Filho, o que fizestes do filho que confiei a vossa guarda? Mas sabe uma coisa que eu percebo, Tato? Essa nova geração, realmente, eles não querem muito que a gente fale alguma coisa como se estivesse ensinando. Porque eles acham que eles já sabem. É verdade. Então é um contorno difícil aí, até para os pais, para os avós. É um choque. O que a gente fala para os papais e avós aí de hoje? Maravilha. É um encontro, realmente, de uma água salgada com água doce, aquela confluência ali. Eu imagino que, eu sempre mostro para o Henrique, assim, Filho, se você fizer assim, veja aquilo que Jesus falava no meu íntimo, eu nem fico impondo, mas você gostaria que ele fizesse assim? Que chegassem limpondo. Então, tenta pensar. É bacana falar desse modo? Então, não fale. Agora, se você acha que é legal, que é importante, pode usar. Mas, é claro, um erro que nós colocamos, principalmente, Serena, no movimento, assim, espírita, de um centro, é impor a eles o que eles devem e não devem fazer naquela atividade. Se é para jovem... Tem que ter jogo de cintura, né, Tato? Tem que ter jogo de cintura. Deixa que eles decidam. Por exemplo, foi um sucesso lá em Matão, porque eles que escolheram quem eles queriam que fossem falar. Escolheram as meninas espíritas, a Carol, né, e o Júlio, do coach espírita. E a mim, como palestrante. Então, quem que vocês querem que venham? Se eles quiserem que venha o Haroldo, vamos tentar o Haroldo. O Haroldo não deu, ele tem... Então, não é assim, não, vai ser falando de tal, porque não custa nada que... Porque chama mais a atenção deles se for aquilo que eles querem ouvir. Exato, exato. Tende a ver essa disponibilidade. O que vocês querem fazer? E se eles quiserem fazer algo... Um exemplo. Ah, nós queremos jogar bexigas d'água no outro. Bom, então não dá para fazer um estúdio como esse. Vamos numa quadra esportiva, vamos numa... Atendam, mas no lugar que é possível. Mas fica assim, um ranço antigo de... Não, isso... A doutrina não admitiria. Eu não sei. Se afastam dos jovens. Mas você acha que está mudando isso dentro dos centros espíritas? Dando mais liberdade para os jovens escolherem, apontarem o dedo, fazer alguma coisa do jeito deles? Serena, alguns estão, outros não estão. Não pode... Ah, aquela pergunta que realmente a resposta sempre vem. Ah, sim, está mudando muito. Não, eu vejo que muito comportamento não está mudando. E eu lamento porque noto que estão perdendo. Algumas casas que eu vou pela primeira vez falando... É, que horas que é o encontro da mocidade aqui? Então, né... A maioria não tem. Não tem, a maioria não tem. E não tem porque alguns... Nossa casa está com baixa frequência, por quê? Eu não digo como eu vou falar agora para você, mas eu deveria dizer... É que as palestras são muito chatas. As palestras que vocês estão... Precisa modernizar também tudo. Precisa modernizar. Falar de um jeito mais bacana, mais próximo. Não precisa falar do jeito deles, não. Até ficar forçado a situação. Mas aproximá-los de uma maneira que eles percebam... Poxa, estão permitindo que a gente faça. Se é movimento para jovem, o que atividades teremos? Nós temos que ter uma parte de palestra, uma parte de uma atividade. E eles fazerem. Colocar música, deixar... Teatro, arte, dança. Teatro, eles gostam de se apresentar. Alguém é bom de dança aqui, alguém é bom de música. Você pode acordar nessa parte. Delegue para eles. Eles são muito bons nisso. E deu para perceber, agora nesse encontro com jovens, como crianças de 11 anos, eles estão levando... Uma cabeça incrível. Nossa! Eles são criativos, né? Muito criativos. Teve uma matéria lá que foi... Uma apresentação sobre doação de órgãos. E alguma pergunta, um menino de 11 anos, um neto, inclusive, perguntou se ele sendo doador, mas menor de idade, se ele tinha direito já de assinar algum papel como ele sendo... Eu falei, nossa, que pergunta interessante. E se os pais forem contra ele, a favor? Eu falei assim, eu nunca imaginei. Olha como ele coloca-se numa posição de uma decisão. E isso, então, precisa ser aceito, as jações futuras, para que não aconteça da doutrina envelhecer. Não da doutrina em si, do movimento envelhecer. É tão bom quando se vê o movimento espírita com adultos, com jovens, com crianças. Mas o jovem, se ele não aceita assim, ó, agora o teu pai vai ver palestra, você fica com aquela pessoa. Não. Criança, tudo bem. Criança, você vai pôr roupa tal. Mas o jovem não. O jovem não. É verdade. Precisa entender. Eu nunca vi, eu não aceito dizer que o jovem é rebelde, que ele é revoltado, que ele é independente. Não. Na minha juventude e entre os meus alunos que vejo ali, eles têm espírito de rebanho, eles têm muita amizade, eles defendem um ao outro, defendem um ponto de vista. Claro que são bem questionadores, mas deixa que sejam, não tem nenhum problema. Vamos questionar juntos. Ó, você está afirmando uma situação que pela estatística, está dando assim, quer fazer aquilo. Nós temos que perceber, sendo que Jesus ensinou que o filho mais novo pede para o pai uma parte da herança. É ofensivo a um pai patriarca receber esse pedido. E aos ouvidos dos agricultores que estavam ouvindo, era para ele falar. E o pai então o expulsou de casa, e o pai bateu nele. Não, ele dá parte. Ele deu, é. Ele deu. E aceitará sempre que puder. O patriarca sai correndo. Quando volta. Quando volta o menino. E se vocês um dia forem lá, vê um patriarca andando, e ele sai correndo, sai correndo também. É, porque ele anda devagarinho. Os acionais da vida, é. Então, é desnotar que a juventude vem. Jesus se refere tanto a criança. Não, não, deixa que ela venha até mim. A criança quebrou um protocolo, vamos dizer. E vai, não, deixa que ela venha aqui comigo. E eles falam assim, se nós nos comportarmos como crianças, não vai entrar. Então, ele estimula a gente isso. Estamos encerrando esse primeiro bloco, tá? É uma delícia ouvir o Tato falar. Ah, que nada, meu anjo. Mais um pouquinho, a gente já volta com ele. Fica aí, é um rápido intervalo. Fica aí, é um rápido intervalo.